Se você me deixar Se você me deixar pra depois Não me troque por outro Não me enlouqueça Venha Que uma cama Redunda e macia Não se espera Na noite vadia Como antes a gente Fazia Lembra que eu te amo E adoro o seu jeito Me apertando E roçando o teu peito O teu corpo Que foi sempre meu Se você me deixar Eu te pego Eu te morro Eu te viro duas vezes Faço greve e fome Sempre fui o teu homem Não me faça Perder a cabeça Não me enlouqueça Olha A nossa triga É feijão com arroz Nosso amor é mais forte Pra deixar pra depois Não me troque por outro Não me enlouqueça Venha 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 Que uma cama Redunda e macia Nos espera Na noite vadia Na noite vadia Como antes a gente Fazia Lembra Eu te amo E adoro o seu jeito Me apertando E roçando o meu peito Do teu corpo E roçando o meu peito Me troque por outro Não me enlouqueça Venha Venha Que uma cama Redunda e macia Nos espera Na noite vadia Como antes a gente fazia Lembra 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 Que eu te amo E adoro o seu jeito Me apertando E roçando o meu peito Seu corpo Que foi sempre meu Venha Que uma cama Redunda e macia Nos espera Na noite vadia Como antes a gente fazia Lembra Lembra Que eu te amo E adoro o seu jeito Me apertando E roçando o meu peito Do teu corpo Que foi sempre meu E roçando o meu peito Lembra Lembra Vemia Come Eu te amo Eu te amo Eu te amo E eu te amo Que eu te amo